Por que não colocar autoras francesas e portuguesas em diálogo sobre este tema, construindo trabalhos inéditos para uma exposição coletiva? Não só estamos aqui a exaltar dois valores, que é o coletivo na banda desenhada, não é? Como estamos a exaltar também a importância das novas autoras, das autorias emergentes, da construção de narrativas únicas e inéditas para um festival propositadamente. E foi isso que fizemos. Vamos apresentar ao público um conteúdo extremamente simbólico, carregado de memórias, não fossem as malas que lá vão ser apresentadas, que todas elas têm objetos que nos remetem para esse imaginário, e que ao mesmo tempo é também um revelar de memórias relacionadas com esta imigração. É uma experiência que passa pela realidade virtual, pelas arcadas, pelos videojogos e pelo cosplay e o mangá. Portanto, o cosplay e o mangá, dentro desta área, vão assumir um papel de protagonista. O cosplay e o mangá são áreas que têm um público cada vez maior. Quando pensámos em acolher esta área, para já foi uma resposta à quantidade de solicitações que tínhamos por parte do público que visitava o festival e que considerava importante ter esta oferta também para o público infantil juvenil. Fizemos o convite a um grande ilustrador da Marvel e da DC, o Bob McLeod, que nunca esteve na Europa, muito menos em Portugal, e que aceitou o desafio de nos emprestar a sua coleção para esta exposição e de visitar pela primeira vez a Europa e Portugal. Estrela Estrela O que é isso?